Trabalho simples O velho Opa Opa, vamos lá galera Ixi Uh, oh É agora A gente está só começando Está só começando Aquele culto está te controlando Isso não tem nada a ver com eles Eu sou um homem livre que fez uma escolha Canta mal Vamos, vamos Bora, Klaus Ah, estou lúcido como nunca estive Agora é você E mostra-me o que é capaz Um soldado feito você Por que trabalhar para esses malucos Toma Por que? Você esqueceu do que aconteceu há dois anos? A Operação Javier A Operação Javier Minha carteira Dizimata E o nosso governo deixou acontecer Você não aprendeu nada nesses últimos dois anos Hã? Eu espero que vai ter uma escolha O que aconteceu? Hã? 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 Estão te dando o direito de ferir gente inocente Você não passa de um garotinho Fantasiando o que é certo ou errado Se importa mais Aí Ah, ele joga a parada na gente Ah, safado Não pensei que fosse treinar com você de novo Ele joga a parada na gente, velho Por essa eu não esperava Ah, batalha é boa, batalha é boa